Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo, vamos falar de teogonia e cosmogonia, ou seja, a origem dos deuses. Já parou para pensar como foi construída a cultura ocidental? Geralmente, a gente costuma dizer que a cultura ocidental é greco-romana, que significa dizer que temos muita influência dos povos gregos e romanos. Qual a origem desses deuses e deusas da cultura greco-romana que estão tão presentes no nosso imaginário popular? Bem, a palavra cosmogonia vem do grego, que significa cosmo, universo e gonia, gênesis, ou origem. A cosmogonia é a forma organizada como os povos gregos e romanos concebiam a origem do universo, da natureza e de todas as coisas que existem. Mas como eles poderiam saber tudo isso se eles não estavam lá? Se o ser humano surgiu muito, muito tempo depois? Se cosmogonia é a origem do universo, teogonia é o nome dado a uma série de narrativas que foram compiladas pelo poeta grego Esíldo. A teogonia trata da genealogia da hierarquia dos deuses e heróis da mitologia grega, que tem muita influência na construção da cultura ocidental. Na teogonia grega, tudo sempre existiu no caos. Era uma forma desorganizada. A partir do caos, surgiu Gaia, o próprio espírito da Terra, e Urano, o espírito do Céu. Da união entre Gaia e Urano surgiram os titãs. Os titãs, a gente pode dizer que eram as forças incontroláveis da natureza. O oceano, o maremoto, o terremoto. E entre todos os titãs, um dos mais poderosos era Cronos, o titã do tempo. Ele desafiou o próprio pai, que era Urano. A partir daí, então, Cronos, o titã do tempo, tornou-se muito poderoso. E os filhos de Cronos, então, os filhos do tempo, eram chamados de deuses. Um detalhe interessante, aqui temos o Atlas, o titã que segurava a Terra nas costas. Então, quer dizer, no começo era Gaia e Urano, aí surgiram os titãs. A partir dos titãs, surgiram os deuses. Os deuses gregos eram filhos do Cronos, do titã Cronos. E eles entraram em guerra, os deuses e os titãs. Acontecendo a titanomaquia, a batalha que se deu entre deuses e titãs. Os deuses venceram e foram para o Monte Olimpo, onde governaram a vida dos humanos. Um detalhe interessante é que, como o Atlas era o titã que controlava, que segurava a Terra nas costas, a coletânea de mapas do mundo é chamada de Atlas. Assim como também existe o Monte Olimpo e, por isso, as Olimpíadas, que são os jogos em homenagem aos deuses gregos. Depois que os deuses gregos venceram a titanomaquia, eles tiveram filhos com mulheres mortais, que se tornaram os semideuses e heróis, como é o caso do Aquiles, Dionísio, Hércules, Perseu, Teseu, entre muitos outros. Temos a imagem ali do Hércules lutando contra o leão de Nemeia, que tinha um couro impenetrável que depois o Hércules usou nas suas batalhas. Então, tudo isso para explicar a realidade, as forças sobrenaturais da natureza. Bom, cosmogonia e teogonia é uma origem tanto do universo como a origem dos deuses. Explicava aí a realidade, acabou dando origem à religiosidade dos gregos, que acaba influenciando, seja por meio de palavras, histórias e mitos, também a nossa tradição cultural. Ou seja, a origem do universo, as palavras, inclusive muito daquilo que nós acreditamos, tem a ver aí com a cultura greco, com a cultura romana. Bem, neste vídeo, nós falamos sobre teogonias e cosmogonias. Espero que vocês tenham gostado e até breve.